Para a turma de bem aí do Justinópolis, vamos continuar acompanhando esse caso na favela da Mina. Ô Renato, e o homem que foi preso lá em Betim, meu irmão, com quase mil celulares contrabandeados, Renato? É, ficou esquisito, não deu para ele explicar não, a casa caiu. O suspeito foi abordado na MG 050 e no carro estavam 953 celulares contrabandeados do Paraguai. Segundo a polícia, ele confessou que receberia 5 mil reais para fazer o transporte dos eletrônicos, avaliados em 1 milhão e meio de reais. O homem foi preso e os celulares apreendidos. Agora a casa caiu, o GTR, as águias do asfalto, direto de Asuncioni. Que isso, Renato? O que é isso? Ô Renato, agora eu fiquei com uma dúvida. O que eles fazem com esse tanto celular apreendido, hein? Vai para Leilão, doa, o que faz com isso, Renato? Olha, é muito celular, cara. É isso aí, boa pergunta. Porque o celular é novinho, poderia ir, sei lá, para as polícias, para as escolas, né? É muito telefone, olha, telefone novinho, novinho em folha, Renato. É, bom questionamento, viu? Ô Renato, agora é o seguinte, sabe onde eu fui sábado? No campo? Eu estava cansado. No jogo? Fui no jogo, já passei raiva, fiquei bravo lá. América perdeu, último minuto, pelo amor de Deus. Ô América, gol no último minuto. Faz a falta no Hulk, pega o Hulk, pega o Hulk. O Hulk passou e fez o gol. Hulk, Hulk, Hulk. Não, para de fazer isso, Renato. Hulk, Hulk, Hulk. Aí eu saí da Independência, Renato, minha esposa queria ver Gustavo Lima. Lá vai eu para o Mineirão ver Gustavo Lima, lotado. Festa bonita, rapaz. Foi bom o show? Muito. O cara cantou de uma da manhã até as sete. Eu fui embora lá para as três e meia, quatro, que eu não aguentei, né, Renato? Não aguentei. Seis horas de show? Seis horas, Renato, cantando. Ah, já gogó, né? É, o homem é bruto mesmo. Esse Gustavo Lima não é brinquedo, não. Mas nem tudo foi alegria, nem tudo foi festa, Renato. Uma dupla foi presa com 72 celulares roubados no show. Renato, duas mulheres foram presas pela Guarda Civil de Belo Horizonte com aproximadamente 5 mil reais e simplesmente 72 celulares roubados. Renato, o valor estimado aí dos aparelhos dá quase 250 mil reais. É. Os agentes foram acionados por uma das vítimas da dupla ali que estava pertinho do Mineirão, conseguiu rastrear o aparelho e conseguiu pegar as mulheres, Renato. É, Tiago, e elas têm dois detalhes importantes. Primeiro que são de Colômbia. Colombianas. La Cacita caiu! Outro detalhe. Uma das bolsas era envolta em papel alumínio para não rastrear, né? Só que mesmo assim era tanto celular junto, filho, que não teve jeito, não. Quer dizer, especializado. Mandou um sinalzinho. Quadrilho especializado, Renato. Então, ó, La Cacita caiu! Acano! Mi amigo, Tiago Reyes. Você tá bom no espanhol, Renato. Gente, tá preso um casal suspeito de roubar também uma enorme... Ô, celular! Mais celular! Renato, eles roubaram um tantão de telefones celulares. A polícia localizou os aparelhos porque eles eram rastreados pela loja da cidade, lá em Conselheiro Lapaete. Alô, Lapaete! Os produtos do furto renderiam mais de um milhão de reais. O Iago Rocha mostra pra gente. A quantidade de eletrônicos impressiona. Segundo a polícia militar, foram mais de 300 celulares, além de notebooks, tablets e outros acessórios recuperados. Os produtos foram furtados de uma grande rede de lojas de celulares, na cidade de Conselheiro Lafayette, região central do estado. Os militares conseguiram localizar os aparelhos porque os celulares eram rastreados pela equipe de segurança da loja. Quando a polícia chegou no endereço indicado pelos eletrônicos, encontraram parte do material furtado dentro de uma casa. O restante estava em um carro. No local, o material era descarregado por um casal que foi preso. Os eletrônicos foram encontrados no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Grande BH. Nós tentamos falar com os suspeitos, mas nenhuma pergunta foi respondida. Como é que esse tanto celular chegou aqui? Se arrependem? Além dos aparelhos, as ferramentas utilizadas para arrombar a loja e o carro onde os suspeitos estavam foram apreendidos. Segundo representantes do estabelecimento, os produtos furtados estão avaliados em mais de um milhão de reais.